Jornal da Manhã Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM no ar Jornal Verde Vale Seis horas e trinta e três minutos Olá muito bom dia pra você quarta-feira quatorze de junho do ano de dois mil e vinte e três estamos começando mais uma vez aqui pela Verde Vale FM mais uma edição do Jornal Verde Vale comigo na bancada ele Jota Pereira muito bom dia. Bom dia Wesley bom dia ouvintes da Verde Vale vamos então com mais uma edição e os destaques das últimas vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale Preços médios da gasolina e do etanol voltam a subir nos postos após ciclo de quedas é o que diz a ANP. Governo busca ajustes no arcabouço para evitar corte de quarenta bilhões de reais no orçamento para o ano que vem. Ginecologista é condenado a mais de duzentos e setenta anos de prisão por estupro de vinte e uma mulheres em Anápolis. Deputados liberam uso de fogos de artifício em eventos religiosos em Goiás. Programa bolsa permanência abre inscrições estudantes podem receber até um mil e quatrocentos reais. Dupla é presa suspeita de furtar carga de leite em Rio Verde. Tarifa social mais de quinhentas e setenta mil famílias de Goiás podem ter desconto na conta de energia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Três horas e trinta e cinco minutos uma ótima manhã de quarta-feira pra você que a partir de agora passa a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Os preços médios da gasolina e do etanol voltaram a subir nos postos do Brasil após quatro semanas seguidas de queda. É o que mostram os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP divulgados nesta terça-feira. A pesquisa é referente a semana de quatro a dez de junho. O combustível gasolina foi comercializado em média a cinco reais e quarenta e dois centavos o litro. O valor representa uma alta de quatro por cento frente aos cinco reais e vinte e um centavos da semana anterior segundo os dados da ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de sete reais. Já o etanol preço médio subiu de para três e oitenta na última semana. O avanço foi de zero vírgula setenta e nove por cento em relação aos três reais e setenta e sete centavos da semana anterior. O preço mais alto identificado no país pela ANP foi de cinco reais e noventa e nove centavos. O litro do diesel caiu pela décima oitava semana seguida foi de cinco e dez reais para cinco e oito. A queda do preço do combustível foi de zero vírgula trinta e nove por cento. O valor mais caro encontrado pela agência nesta semana foi de sete e dezenove. Passou a valer em primeiro de junho, Jota, a alteração no formato de cobrança do ICMS sobre a gasolina nos estados brasileiros. A mudança estabeleceu a cobrança do tributo estadual com uma alíquota fixa de um real e vinte e dois centavos por litro. O valor é válido para todos os estados. Agora seis e trinta e seis. O governo discutirá no Senado Federal alterações na proposta de arcabouço fiscal para tentar evitar que seja necessário cortar quarenta bilhões de reais em despesas na proposta de orçamento federal de dois mil e vinte e quatro. A primeira enviada pelo presidente Lula. A informação é do secretário de orçamento federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, Paulo Bijos. O bloqueio de quarenta bilhões em gastos na proposta orçamentária se daria por conta de alterações na proposta feita pelo relator do projeto na Câmara, deputado Cláudio Cajado, que foram acolhidas pelos parlamentares. Após passar pela Câmara, o texto foi enviado ao Senado Federal, onde também pode ser alterado, que demandaria nova aprovação dos deputados. Cajado alterou, dentre outros pontos, o formato de crescimento das despesas para dois mil e vinte e quatro, que havia sido fixado pelo governo no limite superior da banda, com uma alta real acima da inflação, de dois vírgula cinco por cento, independente do desempenho da recração. E no substitutivo, o relator passou a condicionar esse espaço extra ao desempenho da receita. Seis e trinta e sete, governo envia ao congresso PL, que combate comércio de ouro ilegal. Breno Zonta conta essa história. Lula enviou ao congresso nacional nesta terça-feira um projeto de lei que deve alterar a exploração e o comércio de ouro no Brasil. Entre as mudanças previstas, está a proibição para a realização desse comércio, apenas com base na boa-fé dos envolvidos. Agora, se exigirá a comprovação da origem legal do ouro. A presunção de boa-fé facilitava a lavagem de ouro retirado ilegalmente das terras indígenas ou de áreas de conservação ambiental. O PL do governo é mais um passo para estabelecer um sistema de rastreabilidade para o ouro brasileiro. É o que avalia a pesquisadora Larissa Rodrigues, que é gerente de portfólio do Instituto Escolhas, uma das organizações responsáveis pelo levantamento de dados sobre essa cadeia no país. Esse projeto de lei que foi apresentado pelo governo, ele dá mais um passo para que o mercado de ouro aqui no país tenha controles, para que a gente tenha o que a gente chama de rastreabilidade, ou seja, para que a gente saiba de onde vem o ouro que está circulando no mercado, porque é assim que a gente vai conseguir coibir e combater de fato a extração ilegal. O documento também estipula a criação da guia de transporte e custódia do ouro, que deverá acompanhar as movimentações do metal no Brasil e obrigará a emissão de uma nota fiscal eletrônica para o ouro. Assim, o PL confirma mudanças aprovadas em outras instâncias no início desse ano. No final de março, a Receita Federal instituiu para a comercialização de ouro a obrigatoriedade das notas fiscais eletrônicas, que até então eram de papel. Em abril, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a presunção da boa-fé, dando prazo de 90 dias para o Poder Executivo adotar um novo marco normativo para o mercado de ouro. Então a gente pode dizer que esse projeto de lei é uma resposta do governo para enfrentar o ouro ilegal e de fato moralizar esse setor no país. A gente, inclusive, acompanhou como esse projeto foi construído com o envolvimento de vários ministérios e um consenso mesmo sobre o assunto e por isso ele chega agora com bastante força no Congresso e a gente espera que ele seja aprovado rapidamente com a urgência que o tema demanda. Com a aprovação do PL e outras providências do governo federal, espera-se que o Brasil reduza a comercialização de ouro ilegal nos próximos anos. Em dois mil e vinte e um foram produzidas mais de cinquenta e duas toneladas desse metal com indícios de ilegalidade, o que representou cinquenta e quatro por cento da produção nacional. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Breno Zonza. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e quarenta minutos, agora seis e quarenta, a justiça condenou a duzentos e setenta e sete anos de prisão, o médico ginecologista Nicodemo Júnior Stanislau Moraes pelo crime de estupro de vulnerável contra vinte e uma mulheres em Anápolis. A medicina existe para curar as pessoas, não para feri-las ainda mais. Foi o que destacou a juíza Lígia Nunes de Paula na sua decisão. O advogado Carlos Eduardo Gonçalves Martins, que defende o médico, que afirmou que vai recorrer da condenação, eh informou que o condenado está preso. Nicomédias já havia sido condenado em abril de dois mil e vinte e dois a trinta e cinco anos de prisão pela justiça de Abadiane no entorno do Distrito Federal. Ainda de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o médico foi condenado a cento e sessenta e três anos de prisão pelo crime contra doze vítimas e no outro processo envolvendo nove mulheres a cento e catorze anos. Além disso, informa que ele deverá pagar cem mil reais de indenização por danos morais para cada uma das vítimas. Agora cens e quarenta e um, cens e quarenta e um. Sem ter realmente o que fazer, os deputados estaduais liberaram o uso de fogos de artifício em festividades culturais reconhecidas como patrimônio cultural em Goiás. Durante uma sessão extraordinária no dia de ontem, aliás, anteontem, na segunda-feira, na Assembleia Legislativa de Goiás, Alego, os parlamentares derrubaram o veto do governo de Goiás ao projeto do deputado estadual José Machado, que agora se tornou lei. A votação, Jota, coincidiu com uma visita do padre Marco Aurélio, a Alego, ele que é reitor da Basílica do Divino Pai Eterno e presidente da Associação Filhos do Pai Eterno AFIP. O santuário que fica em Trindade, região metropolitana da capital, realiza entre os dias vinte e três de junho e dois de julho, a Romaria do Divino Pai Eterno, que é um patrimônio cultural e material da cidade em nota, a AFIP afirmou que a visita aconteceu para atender a um convite antigo do presidente da casa, o deputado Bruno Peixoto. Seis e quarenta e dois, balança comercial goiana tem superávit de mais de um bilhão de dólares em maio. A Juliana Carnevale traz os detalhes. Dados do Ministério da Fazenda apontam que a balança comercial de Goiás registrou superávit de um bilhão e vinte e sete milhões de dólares no mês de maio. O resultado coloca o Estado em oitavo lugar nacional em vendas externas. O aumento das negociações externas foi motivado principalmente pelo salto de vendas internacionais do complexo da soja, carnes, ferroligas, açúcar, ouro e complexo de milho. Os municípios goianos que mais exportaram em maio foram Rio Verde com trinta e cinco vírgula trinta e um por cento, Jatai com oito vírgula noventa e cinco por cento e Mozarlândia com quatro vírgula zero cinco por cento. O principal destino da carga foi a China que importou cinquenta e oito vírgula cinquenta e dois por cento dos produtos goianos vendidos. No país, a balança comercial brasileira registrou superávit de onze bilhões trezentos e oitenta milhões de dólares durante o mês de maio. De Goiânia, Juliana Carnevale da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis horas e quarenta e quatro minutos em decisão nesta terça-feira a Justiça de São Paulo determinou a penhora da Arena do Grêmio. Os bancos Santander, Banrisul e Banco do Brasil, financiadores na construção do estádio, cobram desde dois mil e vinte e dois, com a dívida de duzentos e vinte e seis milhões de reais. A juiz Adriana Cardoso executou a medida. Em nota divulgada pelo colunista Josimar Farina, a Arena Porto Alegrense afirmou que como imóvel, né? O estádio só pode responder a oito por cento da dívida por contrato. Os três bancos financiaram duzentos e dez milhões de reais na construção do Arena do Grêmio, mas apenas sessenta e seis milhões foram pagos. O Grêmio ainda detém a área do estádio Olímpico e não da Arena do Grêmio, que estava alienada como garantia para os financiadores. E o Barcelona chegou a um acordo com o jovem craque Vitor Roque de dezoito anos, um dos pilares do Atlético Paranaense na atual temporada. De acordo com o jornal espanhol AS, a transferência foi concretizada no valor de quarenta milhões de euros, aproximadamente duzentos e dez milhões de reais e vínculo de cinco temporadas com o clube catalão. A ideia do Barcelona é oficializar e anunciar a chegada de Vitor Roque quando o clube fizer um ajuste em seu elenco para aliviar a folha salarial para inscrever o jogador nas competições. Jornal Verde Vale, agronegócios. Vamos então às notícias do agro. O estoque de produtos agrícolas no Brasil totalizou trinta e nove vírgula quatro milhões de toneladas ao fim do segundo semestre do ano passado. Isso segundo a pesquisa de estoques divulgada pelo Instituto Brasileiro Geografia Estatística IBGE. Em relação ao mesmo período de dois mil e vinte e um houve uma alta de sete vírgula quatro por cento. Houve expansão nos estoques de milho sete vírgula três por cento, soja cinco vírgula oito por cento e trigo quinze vírgula seis por cento, mas quedas no arroz de menos seis vírgula oito por cento e no café de menos vinte e um vírgula cinco por cento. Esses produtos somam noventa e quatro por cento do total estocado entre os itens monitorados pela pesquisa, enquanto os seis por cento restantes são compostos por algodão, feijão preto, feijão de cor e outros grãos e sementes. Os estoques de milho somaram o maior volume dezoito vírgula um milhões de toneladas seguidos pela soja, oito vírgula um milhões, o trigo sete vírgula quatro milhões, o arroz dois vírgula dois milhões e o café novecentas mil toneladas. A capacidade útil disponível no Brasil para o armazenamento agrícola foi de cento e noventa e dois vírgula dois milhões de toneladas em estabelecimentos ativos no segundo semestre do ano passado, um vírgula oito por cento maior do que o resultado do semestre anterior. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora sete horas em ponto, estamos de volta e com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O presidente Lula decidiu manter a ministra do turismo Daniela Carneiro no cargo. O mandatário e a ministra se reuniram na manhã de ontem e participaram o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o marido da ministra, o prefeito de Belfort Roxo, Vaguinho do Republicano. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM. A troca da ministra era dada como certa por diferentes parlamentares e interlocutores do governo. Isso em razão das dificuldades que o governo Lula enfrenta para montar a sua base no Congresso. Os tropeços do parlamento fizeram Lula entrar pessoalmente nas negociações e se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes da bancada do Senado. A ministra foi eleita deputada pelo União Brasil, mas ainda que o partido tenha membros de outros dois ministérios, não vota com o governo. Os deputados reclamam que a escolha da ministra foi uma decisão do presidente em troca de apoio dela e do marido junto aos evangélicos na última eleição. Agora às sete horas, um minuto, o Ministério da Educação abriu inscrições para o programa Bolsa Permanência, o PBP, nesta terça-feira. Neste ano serão ofertadas duas mil duzentas e setenta e oito novas bolsas para atender estudantes de graduação e situação de vulnerabilidade socioeconômica, especialmente indígenas e quilombolas. As bolsas terão valor de mil e quatrocentos reais e as inscrições seguem até o dia trinta de junho. Os interessados podem se inscrever por meio do sistema de gestão da Bolsa Permanência no site www.cisbp.mec.gov.br. Lá está disponível a portaria do programa com mais detalhes sobre os documentos solicitados no processo seletivo das bolsas. Segundo o MEC, o processo seletivo dará prioridade às instituições federais de ensino superior que apresentarem maior demanda de bolsistas cadastrados ou então que não tenham sido contempladas nos processos realizados no ano anterior. Sete horas e dois minutos, influenza A e B acomete mais crianças do que adultos. Quem vai trazer os detalhes desta informação é Larissa Diamantino. O último boletim do InfoGripe da Fiocruz alerta para o aumento dos casos associados ao vírus influenza A e B em diferentes estados brasileiros. Entre dezesseis a vinte e dois de abril, o VSR, vírus sindical respiratório, foi responsável por quarenta e oito por cento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, enquanto a covid-decenove foi identificado em vinte e nove por cento da população. Em São Paulo, a Secretaria de Saúde informou que houve uma redução de vinte e um por cento. De janeiro até o momento, foram identificados quase quinze mil casos de internação pela síndrome respiratória grave. De acordo com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Lang, é imprescindível que no período de estiagem a atenção se redobre para as prevenções. As principais maneiras de se prevenir contra as doenças de transmissão respiratória são a imunização, que é a vacinação contra a influência, a meningite e a pneumonia. Outra maneira importante de se prevenir é a etiqueta respiratória, que é o tossir e espirrar, cobrir o nariz e a boca. E também a lavagem das mãos é importantíssima para se prevenir contra os vírus respiratórios. Entre as capitais brasileiras, onze apresentam crescimento de doenças respiratórias agudas. Já foram notificados quase cinquenta mil casos, sendo trinta e oito por cento com resultados positivos para algum tipo de vírus respiratório, exceto a covid-dezenove. Em dois mil e vinte e três, quatro por cento foram influenza A e B, trinta e sete por cento a VSR e quarenta e quatro por cento a SARS-CoV-2, covid-dezenove. Porém, a pesquisa do Infogripe também identificou que dezessete estados apresentam indícios de crescimento do SARS-CoV-2. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Larissa de Amor. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Agora sete horas, cinco minutos, dois homens foram presos, suspeitos de furtar mais de sete mil litros de leite em Rio Verde, que fica aqui no sudoeste do estado. Segundo o Batalhão Rural, um dos suspeitos era motorista da transportadora responsável por levar o leite das fazendas até a empresa de laticínios da cidade. A polícia contou que o motorista foi flagrado na última sexta-feira, dia nove, com o caminhão de leite parado na estrada, ao lado de uma caminhonete, fazendo o desvio da carga Wesley. Olha só, a transportadora Jota contou aos policiais que desconfiavam do suspeito e que monitorava o funcionário para pegá-lo em flagrante. De acordo com a empresa, nos últimos dois meses, foram sete mil litros de leite desviado e mais de vinte mil reais em prejuízo. Os dois homens foram levados para uma delegacia juntamente com a caminhonete e vão responder por furto. Às vezes ele ia fazer queijo, né Jota? Só pode. Sete e cinco, mais de quinhentos e setenta mil famílias de Goiás podem ter desconto na conta de energia por meio do programa Tarifa Social desenvolvido pelo governo federal. Os descontos na faturas podem chegar até sessenta e cinco por cento. Um total de setenta e uma mil pessoas já foram cadastradas na busca ativa de beneficiários do programa Equatorial Goiás informou que cerca de quinhentas e setenta e duas mil famílias estão aptas a receber o desconto, mas ainda não se cadastraram. Segundo a Equatorial, o maior número de aptos a participarem do programa e que não estão inscritos vivem nos municípios de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Lusiane, Anápolis, Rio Verde, Valparaíso de Goiás. Para se cadastrar ou manter o benefício, os interessados precisam, né, seguir os seguintes requisitos, ter o cadastro do Cade Único e também na Equatorial. A renda familiar precisa ser menor ou igual a meio salário mínimo idosos, acima de sessenta e cinco anos ou pessoas com deficiência que recebem o benefício da prestação continuada ou BPC, além de famílias inscritas no Cade Único com renda mensal de até três salários mínimos que tenham um membro portador de doença ou deficiência. Sete horas, sete minutos, AGR prorroga prazo de vigência de refis. Lucas Xavier traz os detalhes. O governador Ronaldo Caiado sancionou a lei que altera o prazo de vigência do programa de incentivo a regularização fiscal, o refis, da Agência Goiana de Regulação. Com o novo dispositivo, o refis tem o prazo prorrogado para trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, dando chance a cerca de mil e oitocentas pessoas físicas e jurídicas de negociar ou renegociar seus débitos junto à agência. Até o momento, a agência negociou aproximadamente cinquenta e sete milhões de reais de créditos tributários e não tributários. A expectativa da AGR com a prorrogação é que o valor supere os noventa milhões de reais em créditos renegociados. A prorrogação do refis contempla os créditos não tributários, ou seja, aqueles resultantes de outorgas e autos de infração. O prolongamento do prazo vai beneficiar pessoas que possuem débitos junto à AGR e que moram em outros estados e também no interior de Goiás. Entre as facilidades, a AGR oferece trinta por cento de desconto no valor principal do débito e redução de cem por cento nos juros. Além de redução de noventa e oito por cento do valor da multa moratória e da atualização monetária e pagamento parcelado em até cento e oitenta meses com parcela mínima de duzentos reais. Fora do refis, o limite para parcelamento de débitos é de seis vezes. Mais informações de como negociar os débitos podem ser acessadas no portal agr.go.gov.br. De Goiânia, Lucas Xavier da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e oito minutos, sete e oito. E a CBF estipulou um prazo para encerrar a negociação com o técnico italiano Carlo Ancelotti. Em entrevista na chegada à concentração da seleção brasileira em Barcelona na noite de ontem, o presidente da entidade Edinaldo Rodrigues afirmou que pretende definir este caso até o fim deste mês. Mais cedo em Madrid, Edinaldo não descartou esperar Ancelotti até dois mil e vinte e quatro, quando acaba o contrato dele com o Real Madrid. Já em Barcelona, o presidente da CBF se esquivou sobre o assunto. A seleção está sem técnico desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo do Catar. Caso não haja acerto com Ancelotti, Edinaldo partirá para um plano B. Além de nomes de destaque do futebol brasileiro atualmente, como Abel Ferreira e Fernando Diniz, um dos nomes que está na mesa da CBF do português Jorge Jesus. Porém, até o momento não houve qualquer sinalização ou contato. Após deixar o time da Turquia, Jorge Jesus tem um acordo bem caminhado com a seleção da Arábia Saudita, mas o treinador e seu staff administram a situação para guardar os próximos passos da CBF e comandar o Brasil é um desejo do português. Ainda falando de futebol, o jornal AAS publicou nesta terça-feira que o Barcelona acertou a contratação de Vitor Roque do Atlético Paranaense. Segundo a publicação, a negociação girou em torno de duzentos e nove milhões de reais na cotação atual. O contrato, ainda de acordo com o jornal, será válido por cinco temporadas. Agora sete e dez, Ramon Menezes monta esboço de time para amistoso com uma novidade. A do Macri conta essa novidade. Interino da seleção brasileira Ramon Menezes começou a montar um esboço do que pode ser a equipe titular que vai enfrentar Guiné no próximo sábado em Barcelona, na Espanha, no primeiro de dois amistosos que o Brasil vai fazer na data FIFA. O time que iniciou o treinamento foi Alisson Danilo, Éder Militão Marquinhos e Alex Teles, Casimiro, Joelinton e Lucas Paquetá, Rodrigo Vinícius Júnior e Richarlison. Joelinton foi a única novidade em relação aos convocados, já que outros todos foram utilizados na última Copa do Mundo no Catar. O lateral esquerdo Alex Teles comemorou mais uma convocação, mesmo que dessa vez tenha sido necessário perder uma parte das férias após a temporada. Essa é a nossa escolha desde quando a gente quis jogar futebol, a gente sabia da rotina que seria, do esforço que seria. Pessoalmente foi uma temporada também bastante difícil, mas ao mesmo tempo vitoriosa pra mim. Então, fico muito contente de estar aqui mais uma vez, isso é uma prova do meu trabalho, do meu esforço e se tratando de seleção, a gente tá a serviço do nosso país e quando a gente é chamada, a gente vem com muito carinho, muito amor, independente da temporada, independente da intensidade, então tô muito feliz de estar aqui. Durante a atividade, Ramon fez ainda outros dois testes no time. Rafael Veiga entrou no meio de campo no lugar de Paquetá e Ayrton Lucas ganhou uma oportunidade na vaga de Alex Teles na lateral esquerda. O grupo dos vinte e três convocados vai ficar completo apenas nesta quarta-feira. O goleiro Ederson, campeão da Champions League no final de semana e o zagueiro Robert Renan, convocado para a vaga do lesionado Nino, são os únicos que faltam para se apresentar a agência rádio web com informações da seleção brasileira Cadu Macri. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas, doze minutos, a revisão da projeção para a safra brasileira de grãos deste ano foi puxada por expectativas maiores para colheita de milho de segunda safra e de trigo em maio este ano, estimado em abril. Os dados do levantamento sistemático da produção agrícola de maio, divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE. A safra de dois mil e vinte e três, Jota, deve totalizar trezentos e cinco vírgula quatro milhões de toneladas, dezesseis vírgula um por cento maior do que a de dois mil e vinte e dois e um vírgula um por cento superior ao previsto em abril, três vírgula três toneladas a mais. Houve aumentos nas estimativas para a colheita do trigo, uma alta de sete vírgula sete por cento, ante ao previsto em abril, a aveia seis vírgula três por cento, o sorgo, o sorgo, cinco vírgula nove por cento, o milho segunda safra, três vírgula dois por cento, o arroz, dois vírgula um por cento, feijão terceira safra, um vírgula seis por cento, cevada, zero vírgula sete por cento e até o café arábica que teve uma projeção de aumento de zero vírgula quatro por cento. Sete e treze, o mercado da soja encerrou os negócios de ontem com fortes altas de vinte e seis vírgula cinquenta a trinta vírgula cinquenta pontos na bolsa de Chicago, entre os contratos mais negociados. O julho terminou o dia a treze dólares e noventa e novecentos e o novembro, referência para a safra americana, sendo cotado a doze dólares e trinta e novecentos por bushel. Durante a sessão, os preços chegaram a subir mais de quarenta pontos e o julho a superar os quatorze dólares. Como explicou o analista de mercado, Eduardo Vanin, da Agro Invest Commodities, os modelos americanos e europeu de clima se alinharam, indicando menos chuvas para os próximos dias nos Estados Unidos, em regiões em que já vem sofrendo com a falta delas. Além disso, o mercado também já se pauta nos mapas que mostram que julho e agosto serão meses também mais quentes e secos que poderiam fragilizar ainda mais a nova safra americana. Agora, além das condições climáticas, das chuvas e temperaturas que se foram confirmando para o Corn Belt, o mercado também estará atento ao relatório diária que o Departamento de Agricultura americano traz no fim deste mês. Será nesse reporte a primeira revisão para para a área e também pode mexer com o andamento dos preços. Jornal Verde Vale, Verde Vale, notícias do Brasil. Agora, sete horas, quinze minutos, sete, quinze. Febre maculosa, entenda a doença do carrapato que matou um casal no Brasil. Quem conta os detalhes desta enfermidade é Alexandre Figueiredo. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou na noite desta segunda-feira que a dentista Mariana Giordano, de trinta e seis anos, morreu após contrair febre maculosa. Ela e o namorado, o piloto de automobilismo, Douglas Costa, morreram no dia oito de junho, depois de uma viagem pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. Doença infecciosa febre ou aguda, a febre maculosa é transmitida por carrapatos infectados com a bactéria riquetia riquetse, presente principalmente no carrapato estrela, de acordo com o Ministério da Saúde. Membro diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI, Antônio Carlos Bandeira, explica como ocorre a transmissão. O conjunto de sintomas é semelhante aos de outras infecções. Febre alta, dor no corpo, dor da cabeça, falta de apetite, desânimo e manchas avermelhadas no corpo e é facilmente confundida com outras doenças, como dengue e leptospirose. Por isso, Bandeira destaca o que é preciso fazer para se prevenir. O médico infectologista ressalta também que é importante agir rapidamente. Quando a pessoa suspeita da febre maculosa, que você inicia logo o tratamento. E o tratamento se faz com antibióticos específicos para tratar essa doença. A questão fundamental aí é a rapidez, eu não diria nem no diagnóstico, é a rapidez na suspeita. A febre maculosa não é transmitida de pessoa para pessoa e é mais comum em áreas de mata, mas cães, aves domésticas, gambás, coelhos e especialmente capivaras podem transmitir a doença. Até o fechamento desta reportagem, o resultado das amostras biológicas de Douglas Costa ainda não foram divulgadas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueira. Jornal Verde Vale. Sete horas e dezessete minutos agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira e já nesse próximo bloco, governadores alertam para riscos da reforma tributária em estados. A ação conjunta investiga comércio clandestino de medicamentos controlados em Goiânia. E claro, espaço para as nossas notícias locais, você participando do quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e seis minutos agora já te volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do sistema Verde Vale de comunicação. Olha, governadores debateram os impactos financeiros da reforma tributária na manhã de ontem no centro-oeste, nordeste e norte, com o relator do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado federal Agnaldo Ribeiro do PP da Paraíba. Caso seja aprovado no texto inicial, segundo os líderes locais do executivo, o modelo proposto reduzirá a arrecadação e colocará em risco o setor produtivo, especialmente as empresas de média e pequeno porte e o agronegócio da região. O governador do Distrito Federal Ibanez Rocha do MDB não participou da reunião. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou por videoconferência. Estiveram presentes o relator da reforma, o parlamentar Fábio Garcia, do União Brasil do Mato Grosso, e os governadores do Mato Grosso, Mauro Mendes, do Mato Grosso do Sul, Eduardo Ediel, e de Rondônia, Marcos Rocha. Segundo Mauro Mendes, os governadores concordam, cada um a sua maneira, com a necessidade da reforma para simplificação tributária. No entanto, a proposta inicial pode causar consequências desastrosas em nas três regiões. Na leitura do governador, a proposta compromete os esforços para o avanço das pequenas e médias indústrias na região nos últimos anos. Sete e vinte e sete, frente fria avança e traz chuvas para região sul e sudeste do Brasil. A matéria de Igor Pereira. Uma frente fria que avança sobre o Brasil deve provocar chuva e frio em parte da região sul e estados como Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Amazonas. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. O meteorologista do Instituto Olívio Bahia observa que as tardes na região sul ficarão frias, com temperaturas chegando a catorze graus. Há previsão de chuva no litoral de São Paulo e Paraná. Nas regiões norte e nordeste, também há previsão de chuva, como explica o especialista. Nas demais áreas do norte do Brasil, calor e alta umidade do ar provocam pancadas de chuvas que podem vir acompanhadas de raios, rajada de vento, pancadas localizadas, mas podem ser intensas em algumas localidades. No nordeste do Brasil, a chuva fica localizada na faixa litorânea, mas uma chuva fraca em alguns momentos do dia. No interior da região, temperatura elevada, com máxima na casa de trinta e seis graus e umidade do ar abaixo dos trinta por cento, principalmente em áreas do sertão nordestino. O estado de Minas Gerais deve registrar temperatura alta, com umidade abaixo de trinta por cento. A baixa umidade também atinge o Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Agora sete horas vinte e nove, a polícia civil deflagrou no na última segunda-feira uma nova etapa da operação receita em branco em Goiânia. Ação realizada em conjunto com a vigilância sanitária municipal visa reprimir o comércio clandestino de medicamentos controlados. Durante a ação da delegacia estadual de repressão a crimes contra o consumidor, dois estabelecimentos farmacêuticos foram verificados, ambos na região norte da capital. A na vistoria, a polícia apurou um alto número de receitas médicas com indícios de falsificação. Tanto os documentos quanto os aparelhos em que eles eram mantidos foram apreendidos. Além de supostos crimes, a vigilância sanitária verificou outras irregularidades e aplicou medidas administrativas. Após a operação ADECOM, instaurou inquérito policial para investigar os possíveis crimes de falsificação de documento particular e comércio ilegal de medicamentos destinados a fins medicinais. Os crimes somados têm previsão de pena superior a dez anos de prisão. O nome dos estabelecimentos não foram informados. Sete horas, trinta minutos. Número de crianças vacinadas continua baixo no estado de Goiás. E Secretaria Estadual de Saúde alerta para o perigo dos pais não levarem seus filhos para serem imunizados. Entre os detalhes é Sabrina Monteiro. Segundo a Fernanda, na casa dela, os cuidados em relação à vacina é prioridade. Eu tenho três filhos que vacinam tudinho aqui, tudo tranquilo, sempre tem a vacina, tranquilo. Eu já vacinei da gripe também e da covid, tudo aqui. Quem tem filhos sabe o quanto a saúde dos pequenos tem de ser valorizada. Todas as vacinas deles estão em dia, tanto é que agora ele vacinou da covid, aí ele vai vacinar dia vinte e um, a segunda dose. Lá em casa, graças a Deus, somos uma família entre quatro, seis pessoas e todos nós somos vacinados. Mas nem todos se preocupam com essa questão. A Secretaria de Estado da Saúde informa que continua baixo o índice de vacinações. Em relação a crianças menores de um ano, o estado de Goiás também apresentou queda significativa. Uma ferramenta que vai facilitar para a gestão municipal das ações de vacinação a identificação de não vacinados. Com esse sistema, o gestor municipal, a equipe que trabalha com vacinação vai poder identificar a criança que está com vacina atrasada, o bairro, a quadra, o lote, o telefone, até o cartão nacional de SUS e CPF em nome da mãe. O objetivo do estado agora é a conscientização sobre a importância das vacinas e para isso acontecer, a colaboração dos pais é fundamental. A gente precisa muito da compreensão, do entendimento por parte dos pais e responsáveis, de que essas crianças precisam estar com o seu cartão de vacinação atualizado, né? O sistema ajuda, mas a gente precisa também da compreensão e entendimento desse pai, para que ao chegar, ao ser identificado e a equipe chegar, né? E verificar que a criança precisa vacinar, ser vacinada, que ele autorize essa vacinação. Nós precisamos melhorar nossas coberturas vacinais. Dessa forma, pais, filhos e toda a família estarão mais protegidos. Eu sei que é muito bom pra pessoa tomar, que ele tá livre, pegar alguma coisa, né? Com a doença braba aí. Tem que tomar, porque se não tomar é pior, porque tá voltando, né? Tudo de novo, porque o povo não toma. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e trinta e dois minutos e o crescimento do agronegócio no Brasil atrai investidores. Quem traz essa boa notícia, Carolina Prazeres. A Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil prevê que o produto interno bruto da agropecuária deve crescer por volta de oito por cento este ano em relação ao ano passado. De olho nesse mercado, o banco BS dois oficializou sua entrada no atendimento ao agronegócio brasileiro, inaugurando uma plataforma comercial no centro-oeste, com sede em Goiânia e profissionais alocados também no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O superintendente comercial centro-oeste do BS dois, Jean Jorge Araújo, afirma que estar próximo do cliente fortalece uma das estratégias do banco digital. Na verdade, pra atuar principalmente focado no agronegócio, como é o caso da nossa estratégia, o segmento valoriza muito essa proximidade do relacionamento. Então a gente quer unir exatamente essas duas frentes. A frente de inovação que o banco já carrega forte na sua marca, com a regionalização e a proximidade com o produtor rural e toda a cadeia de suprimento e de fornecimento que o segmento possui. Na visão do superintendente comercial, outro atrativo aos produtores é o fim vendas, um produto de crédito direcionado para as distribuidoras de insumo e revendas. Com o objetivo de trazer uma alternativa de antecipação de recebível. Então é um produto que se enquadra muito fortemente as demandas e as dores que esse segmento tem na organização e no financiamento do produtor rural na ponta. Então a ideia é a gente oferecer uma solução digital, tecnológica e que atenda a demanda do cliente, que é essa distribuidora, com antecipação dentro do prazo, obedecendo os círculos do agro com prazos de 180 até 360 dias. A linha de crédito inicialmente se destina a financiar revendedoras e distribuidoras de insumos agrícolas, mas a expectativa é que alcance toda a cadeia do agronegócio, da indústria até o produtor rural. A possibilidade é de que o agronegócio puxará o PIB do país em dois mil e vinte e três. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que a safra de dois mil e vinte e três deve totalizar recorde de quase trezentos milhões de toneladas. São trinta e seis milhões e meio de toneladas a mais que o desempenho de dois mil e vinte e dois. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazer.